Fala, meus amores, como é que vocês estão? Espero que ótimos. Olha só, nesse vídeo a gente veio responder as dúvidas de vocês sobre impostos. Muitos de vocês me perguntam, Carol, eu pago imposto sobre os dividendos das ações que eu recebo, sobre os dividendos dos fundos imobiliários? A gente veio responder pra vocês como que funciona o pagamento de impostos de renda nos ativos da renda variável. E também, meu amor, no final do vídeo, a gente vai também mostrar pra você como emitir uma DARF, que é uma dúvida que vocês também têm. E a gente vai fazer na prática no final desse vídeo. Então, vamos lá, meu amor, a gente vai começar falando dos ETFs, tá? Exemplo, você comprou o BOVA11, que é um ETF. Se você vender o ETF e teve um lucro aí de R$200,00 na venda, você vai pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro que foi de R$200,00. Mas, quem gera a DARF nesse caso é o próprio fundo, tá bom? Fundos imobiliários. Muitas pessoas usam pra ter renda mensal porque cai, né? Cai mensalmente aluguéis. E aí, muitas pessoas se perguntam, Carol, eu vou pagar imposto sobre esses aluguéis, né? Sobre os dividendos que a gente fala? Não. Esses dividendos são isentos de imposto de renda. Porém, fundos imobiliários. Carol, vendi fundos imobiliários, tive um lucro lá de R$1.000,00. Aí sim, você vai pagar 20% de imposto de renda, que é sobre esses R$1.000,00, que é o lucro. Carol, eu vendi mais do que R$20.000,00 das minhas ações. Ok, mas eu tive lucro, né? Vendendo alguns papéis de empresa de R$1.000,00. Mas eu também tive prejuízo com outros papéis de R$1.000,00. O que acontece? Amortece. Porque você teve lucro de R$1.000,00 naquela venda dos papéis das ações, só que você também teve prejuízo de outro lado com outras ações. Então, amortece, né? O lucro e o prejuízo se igualam. E aí, você não precisa pagar imposto de renda. Day trade, aquela pessoa que compra e vende ação no mesmo dia. Se tiver lucro, vai pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro que você teve aí na venda da ação. Lembrando, pessoal, mais uma vez, day trade, tá, gente? Quem compra e vende aí ações no mesmo dia. Teve lucro de R$500,00, tem que pagar 20% em cima dos R$500,00. É diferente do funcionamento das ações, tá bom, pessoal? Então, day trade é diferente. Juros sobre capital próprio, que é uma espécie de provento que é pago ali pros acionistas, né, das empresas, né? Você é acionista de uma empresa e você tem lá juros sobre capital próprio como provento. Já é retido na fonte 15% do lucro desses juros sobre capital próprio que é pago para o acionista, tá bom, meu amor? Então, são esses os impostos. Eu sei que vocês têm dúvidas. E agora, Catochi, nós vamos ajudar eles também, porque eles têm dúvida de como gerar uma DARF, como fazer gerar e pagar uma DARF aí na prática e a gente vai ensinar você agora. Então, vamos lá, meu amor. Eu estou aqui agora no programa da Receita Federal, aqui no site, entrei no site da Receita Federal, e nós vamos fazer a emissão de uma DARF, tá bom? Aqui, no caso, a gente vai simular como se você tivesse lucro na venda de fundos imobiliários. Lembra o que eu falei? Teve lucro na venda de fundo imobiliário, você tem que pagar 20% em cima do lucro que você teve sobre a venda lá, né? Se você teve um lucro de 5 mil reais, você precisa pagar o imposto de 20%. Detalhe, tá? Ah, você acha que você vai vender, vendeu lá o seu fundo imobiliário, vai ficar quietinho, vai ganhar o lucro, ninguém vai saber. Não. A própria corretora, ela vai colocar, né, nos seus pagamentos ali da corretora do que você vendeu, um valor simbólico, um valor X, que é um valor para o governo saber as movimentações que você fez. Então, você aí que quer ser espertinho ou espertinha e vender os seus fundos imobiliários e não pagar imposto de renda sobre o lucro, já sabe que isso não poderá acontecer porque a própria corretora tem que informar isso para o governo, né? Para que não haja aí sonegação de impostos. Pessoal, vendi fundo imobiliário, tive um lucro de 7 reais, não vou pagar agora. Calma, segura esse valor. Por quê? A gente falou para vocês que a DARF mínima é de 10 reais. Só que vamos supor que no próximo mês, você vendeu e teve um lucro de mil. Aí você vai ter que declarar os mil e mais os sete do outro mês. Tá, pessoal? Então, anota todas as suas vendas. Tá bom, gente? Não pense que você vai escapar do nosso querido governo. Estamos aqui na página, então, da Receita Federal. Olha só, a gente vai clicar aqui na primeira linha, cálculo e emissão de DARF online. Clicamos aqui. E aqui, de pessoa física, a gente vai colocar pagamento. Então, a gente vem aqui, pagamento. Vamos colocar, né, o F que é São Paulo, no meu caso. Coloquei aqui São Paulo, continuar. Município também, São Paulo. E vamos colocar continuar. O código da Receita aí de Fundos Imobiliários é 6015. A gente coloca continuar. Pessoal, agora eu vou fazer com vocês aqui, preenchimento manual de DARF, pra vocês aprenderem também. Tá bom, meu amor? Coloquei aqui. Aí, aqui tá a data de pagamento, a gente vai colocar período de apuração. Então, você teve lucro nesse mês. Por exemplo, você vendeu e teve lucro, a gente vai colocar o último dia desse mês. que, no caso, é dia 30 do 6, tá? De 2020. Número do seu CPF. Você preenche, coloca lá o seu CPF. Aqui, você vai colocar que já vem o 6015, que é o código do fundo imobiliário. A data de vencimento, pessoal, é sempre o último dia do mês seguinte. Tá? Então, a gente colocou aqui dia 30 do 6, a gente vai colocar aqui dia 31 do 7. O valor principal, vamos supor que você teve um lucro de R$1.000, tá, gente? Você vendeu o fundo imobiliário e teve um lucro de R$1.000. Você vai pegar os 20% que você tem que pagar do imposto de renda sobre os R$1.000, que, no caso, daria R$200, só que aí você vai subtrair os emolumentos da corretora, a taxa de corretagem e aquele pequeno valor que a gente falou lá no começo, que a corretora é obrigada a informar para o governo pra que não tenha perigo de sonegação de imposto. E aí, aqui, pessoal, aparece o valor total que você tem que pagar, né? Vamos supor que você não pague essa DARF, tá, gente? Ah, então eu não vou pagar, a receita não vai ver. Vai. Você vai ter que pagar essa DARF, por isso que tem aqui valor da multa, valor dos juros. Então, gente, preste atenção, anote as suas vendas, porque a receita vai te cobrar isso. Meu amor, um detalhe importantíssimo. Vamos supor que você comprou aí 10 cotas do mesmo fundo, do fundo KNR11 nesse mês. E aí, daqui 3 meses, você decide vender essas 10 cotas que você comprou do KNR11. Fica fácil você saber o valor que você vai ter que pagar de imposto, afinal de contas, você comprou 10 cotas aí do KNR11 e tá vendendo 10 cotas do mesmo fundo KNR11. Agora, vamos supor que você comprou 10 cotas do KNR11 nesse mês. Depois, no outro mês, você comprou 30 cotas do fundo KNR11. Depois de 3 meses, você comprou 50 cotas do KNR11. E aí, você quer vender, no próximo mês, 20 cotas desse fundo. Complicou, porque você pagou valores de cotas diferentes. Como é que você faz? Aí, você vai ter que chegar no preço médio. Tá bom, pessoal? E a gente pode falar disso num próximo vídeo e explicar pra vocês de uma forma melhor. Inclusive, se você quiser saber, coloca aqui embaixo pra gente, comenta aqui embaixo pra gente as suas dúvidas, enfim. Se você já sabe fazer DARF. Enfim, qualquer dúvida, a gente tá aqui pra ajudar vocês. Então, pessoal, a gente fez o preenchimento da DARF aí com vocês manualmente. Demos os detalhes, mas pra vocês ficarem tranquilos também, confortáveis, a gente vai deixar aqui no link, aqui na descrição desse vídeo, um link do programa aí da Receita Federal. Tá bom, meu amor? Pra que você acesse, conheça melhor e venha aqui fazendo passo a passo pra você saber como gerar e pagar a sua DARF. E espero que em dia, pra que você não pague multa e juros. Tá bom? Eu quero voar, mas eu quero que você voe também. Faz certinho. Cumpra as regras. Um beijo de luz. Voa, Brasil! E fiquem com Deus. Tchau, tchau!